O meu motor tá parando, meu motor tá parando, tá afogando. Peguei papai, isso é bonito. Olha a hora, 5 e 25, vai chegar lá de noite. E se o motor deles quebrarem que nem o meu? Eita, e agora como é que eu vou passar com esse monte de canoa aí, bicho? Pessoal, quando vocês saírem pra pescaria, estejam preparados pra tudo. Hoje, uma situação muito difícil de pesca, ventando muito. Encontrei esses parceiros aí, ó. Tô dando uma carona a um colega aí de Aracajô. Tem mais três lá atrás. E o do meio ali, ele capotou o caiaque. Pendeu churrasqueira. Olha lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha pra isso aí. As coisas tudo dentro da água. Cuidado pra você não se cortar aí nas ostras, viu? Tem que estar preso. Até o chifre do cara tem que estar preso. Tudo, é tudo, é tudo. Tudo amarrado. Tudo amarrado. Quando ligou, ele disparou, eu desequilibrei. Caiu dentro da água, virou o caiaque. Meu motor tá parando. Meu motor tá parando. Tá afogando. Tá complicado. Meu motor também deu problema hoje. Pra variar. Vou parar aqui pra ver o que é que eu faço. Nem ligou o motor. Não. Eu vou botar ali na prainha, vou tentar ligar ele de novo pra ver o que é. É complicado. Vou ali na prainha. Tentar ver se eu ligo o motor. Aí pessoal, caiaque de remo. Quando não é no pedal, com vento, com marola sofre, viu? Aí eu tô indo pra ali, pra aquela prainha, pra tentar dar partida no meu motor. Tudo indica que o motor tá afogando, entendeu? Rapaz, negócio da poxa. Hoje, hoje meu motor tá assim desse jeito. Aconteceu esse problema aí com o parceiro aí, né? O negócio hoje tá meio complicado, né? Mas vai melhorar. Tô querendo ir pra lá. Depois da... Daquela entrada, ao invés de você subir, dobrar à esquerda. Aqui tem menos vento e a água limpa. Deixa eu ver se meu motor pega aqui. Ele tá afogando, tudo indica que ele tá afogando. Tentar ver se ele pega aqui. Tem mais um pouquinho ali, tem mais um pouquinho ali, ó. Aquele que tá aqui, ó. Tentar ver se ele tá afogando. Tentar ver se ele tá afogando. Não, não, ele tá afogando. Se eu puxar o afogador, ele... Ele pega, ele... A folga mais ainda A Azulina tem É pessoal, complicado Complicado, fiquei sem motor praticamente Eu acho que ele está afogando Tá vendo? Se eu não acelerar Ele está afogando Está afogando Se eu não acelerar Ele vai Assim Por exemplo Se eu ligar seu afogador agora Ele irá demorar mais a pegar Entendeu? É Aí eu vou colocar a marcha agora Vou ver se ele desliga Agora segurou Eu acho que eu vou até dar mais uma aceleradinha nele Mas E quando eu botar a marcha Ele não cair Amém Segurou agora aí Segurou não, ia desligar Acho que ficou muito acelerado Acho que tá bom ainda Vamos ver quando botar pra andar pra ver se ele não desliga Peguei papai Ui papai Já é bonito Soltou velho Soltou velho Rapaz Cara Agora sim Agora sim Agora sim Viu Água do mar aqui dentro E aí saiu aqui Ui papai Isso Isso é bonito Isso é bonito Isso é bonito Rapaz Rapaz Isso que eu vi O caiaque Dois metros Mas um menino que capotou o Ranta, né? Olha que escuridão. Diga aí. 5 e 22. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Agora é bonito, né? Diga aí, que espetáculo. Mas tá bom, o motor parou aqui, mas dá para ir pedalando antes de chegar de noite. Mas, como eu disse para vocês, agora são 5 e 25. Deixa eu girar a câmera de novo. Eita! Quase perco a vara. Estamos chegando. Chega lá, eu faço um vídeo que foi tudo tranquilo. É, pessoal, eu vou ter que mandar o rapaz ver a boia do Moto Toyama 3.6. Que tudo indica que ele tá encharcando. Tá encharcando e aí ele tá parando. Aí quando eu vou bater, é difícil pra caramba para poder ligar. Ele tá encharcado. Vou fazer uma revisão, né? Já tem 3 anos que eu não faço revisão. Desde novo, que eu nunca abri esse carburador. Nunca mandei limpar. E aí eu vou mandar fazer uma revisão e vou ver como é que fica. Já troquei a bomba d'água dele, né? Não a bomba d'água completa, mas troquei o rotor, né? Sinta a pressão aí. Todo mundo já foi pra casa. E o ketchup ainda aqui. Mas vamos lá. Mas eu acho que eu vou tirar de marcha. Porque quando tirar de marcha, ele fica mais leve. Tira aí. Um tira de marcha, ele... Olha como fica mais leve. Muito mais leve. Porque ele não fica girando com a hélice forçada, né? Engrenada. Olha a velocidade que eu tô indo. Conseguem perceber? Acostumadinho no motor, uai. Tudo é pra pedalar, pai. Vou ligar aqui a GoPro pra vocês verem, uai. De outro ângulo. Vou ligar a GoPro aqui pra vocês verem. Percebem como tá escuro? Vou deixar ligado a GoPro. Tô chegando, pessoal. Tô chegando. Tem um clarão aqui. É bem bonito esse clarão, ó. Aí daqui pra lá dá mais ainda uns 200 metros. Pescaria é aventura, pessoal. Você tem que estar disposto, viu? Você tem que estar disposto porque acontece muita coisa na pescaria. Uma pescaria de hoje. Se o camarada estivesse sozinho. Vai ser complicado pra ele, viu? O meu caiaque... É um caiaque muito seguro. É a Ciclose 400. E aí é difícil pra caramba ele virar, viu? Mas vira, né? Aqui é um dos lugares mais bonitos que eu já pesquei, cara. Um dos lugares mais bonitos que eu já pesquei é aqui. Região de Brejo Grande. Entrada aqui em Carapitanga. Tô chegando em um clarão ali, ó. Daquele clarão pra lá é 50 metros. Deixa eu voltar. Cês tão vendo como tá escuro? Tá bem escuro, velho. Mas tô chegando. Vou tirar logo essa meia pra não encher de lama. Que ali tem lama, velho. Chato pra caramba isso. Quando eu descer, eu não encho a meia de lama. Eita, e agora como é que eu vou passar com esse monte de canoa aí, bicho? Rapaz, já tá topando o pedal, ó. Já topou o pedal. Pessoal, cheguei. Quem gostou, curte. Compartilha. E não deixa de se inscrever.